O contrato foi assinado durante o segundo encontro de gestores da Prefeitura de Goiânia. Os cursos vão desde as áreas técnicas até a pós-graduação. Serão oferecidos 44 cursos em todas as áreas da administração pública. Segundo o prefeito de Goiânia, o principal objetivo dessa parceria é dar mais qualificação ao servidor e com isso trazer também mais qualidade aos serviços oferecidos pela Prefeitura. É fazer com que o contingente responsável pela administração da Prefeitura de Goiânia tenha conhecimento completo daquilo que se faz na municipalidade. Para o presidente do Sesc Senac, a parceria com a Prefeitura traz ganho não somente para os servidores, mas principalmente para a população. A gente sabe que se a mão de obra da Prefeitura for mais qualificada, melhor vai ser o atendimento para o cidadão. Para o presidente da Fé Comércio, a parceria também vai aquecer a economia, gerando mais empregos. Quanto melhor a gestão, quanto mais afinada, quanto mais dedicada, com certeza nós teremos uma cidade mais pungente, com mais recursos, mais negócios, mais investimentos. Isso é geração de emprego e riqueza que todos nós ganhamos com isso.